Alô, brother, bom camarada, fã do Na Cozinha do Polite. Hoje a gente veio pra dentro dos estúdios do Na Cozinha do Polite. Vou compartilhar com você, tem um monte de gente que já me pediu no canal, quais são os indicadores, Polite, que você usa numa operação. Como é que eu faço pra monitorar, semana a semana, se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, se o meu negócio tá indo bem, se o meu negócio tá indo mal. Então, eu vou compartilhar com você uma planilha que eu acabei de criar e coloquei aqui nesse quadro pra dar essa aula pra você que eu acho que vai ser muito útil. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai monitorar as coisas no seu restaurante, no seu local, na sua operação, todas as semanas, semana 1, semana 2. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma planilha Excel, tá? Colocar lá semana 1, semana 2, semana 3, copiar isso aqui, ó. E aí você vai colocar os itens que você vai monitorar todas as semanas. Que itens são esses? Vamos primeiro ver, esquece isso aqui por enquanto, tá? Não presta atenção nisso, foca aqui, ó, nessa coluninha. Quais são os itens que a gente vai estar controlando toda semana pra medir a nossa performance? Número de clientes. Você quer saber no almoço, no jantar e no total. Então, número de clientes, faturamento total. Bom, vamos já vendo os números aqui, porque eu acho que fica mais fácil exemplificando com números. Então, número de clientes, numa semana fictícia, aqui, 2, 3, 8 no almoço, 2, 8, 3 no jantar e deu 521 pessoas no total, nesta semana. Vamos chamar de semana 1, tá? Na semana 2, 3, 4, você vai fazer a mesma coisa. Faturamento total, 10 mil, sempre que é K, você já sabe que é 10 mil, tá? Eu sempre faço esse truque de linguagem aqui pra não ficar escrevendo um monte de 0, 0, 0 toda hora. Então, faturamento total. Almoço, 10 mil. Jantar, 15 mil. Total do faturamento, 25 mil. Venda de comida, 7 mil no almoço. O que eu tô separando aqui? Venda de comida e venda de bebida, tá? Você vai ver que é importante você fazer essa separação no seu negócio. Venda de comida, 7 mil no almoço, 7 mil no jantar. Nos períodos de almoço, durante a semana inteira, tá? Você tem que somar todos os dias, obviamente, né? Total, 16 mil. Aqui, total do almoço, da venda de comida no almoço e no jantar, 16 mil. Venda de bebida, deu um total na semana de 9 mil, dividido entre almoço, 3 mil, e jantar, 6 mil, tá? Ticket médio. Também é importante você ter essa noção de ticket médio, como é que ele tá indo todas as semanas. Se você tá conseguindo aumentar... O que é ticket médio? A média do que as pessoas gastam no seu estabelecimento, considerando tudo, comidas e bebidas, tá? Então, o ticket médio do almoço, nesse restaurante fictício aqui, é 42. No jantar, é 53. Se você pegar o total, vai dar 48. É fácil fazer esse total, né? Você pega o faturamento total, que é 25 mil, divide por 521 pessoas, você vai ter o ticket médio de 48. Pode pegar só o calculador e fazer essa conta aí, que você vai chegar nessa mesma conclusão. Então, isso aqui são dados do seu negócio, que você já tem, você já sabe quantas pessoas estão entrando no seu estabelecimento, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no almoço e no jantar, sabe quanto eles estão gastando, em média, no seu estabelecimento, e você preencheu essa parte aqui, você já tá semi-ninja, tá? Porque você já tá fazendo a primeira parte, que é computar os dados, né? Obviamente. A segunda parte é agir sobre os dados que você tem aqui. Mas pensa, se você já tem os dados, tem mil coisas que você pode fazer. Se você faz uma ação de marketing pra melhorar o jantar ou o almoço, você quer ver isso refletido aqui, semana a semana. Vamos chamar isso aqui, eu chamo na minha empresa isso aqui de Scorecard. Porque a gente tem essa mania, o nome em inglês bacana, que é manter o score do negócio, manter o placar do negócio. Pode chamar de placar, pode chamar de quadro de... Sei lá, chama da maneira que você quiser. Mas é um lugar que você olha e vê os indicadores do seu negócio. Cada ação que você toma durante a semana, ou ao longo dos meses, você quer ver refletido nesse seu Scorecard aqui, nesse quadro de indicadores. Os outros itens que eu coloquei pra baixo, que são muito importantes, mas não é evidente, porque não são todas as operações que conseguem mensurar isso, ou que tem esse hábito de mensurar isso. Eu aconselho fortemente que você tenha este hábito. O que é calcular o CMV da comida e o CMV da bebida separadamente, o que vai te dar o CMV total. Você já sabe, eu vou escrever pela milésima vez esse negócio aqui no nosso canal, que o CMV você conta todo o seu estoque inicial, adiciona todas as suas compras da semana, deduz o estoque final, isso vai te dar o seu CMV, que é um custo, é um valor em real. Você divide pela venda, por essa venda que você teve, você vai ter este percentual aqui. Isso eu já falei 50 vezes, não vou entrar nesse mérito agora. Eu imagino que você já saiba fazer essa continha aqui. Se não, vai no vídeo do CMV que você vai aprender. Tem lá um monte de vídeo aí no canal para isso. Então, CMV de comida, você fez essa continha aqui, dividiu pelo faturamento e deu 32%. De bebida, deu 25%. E o seu CMV total deu 29%. Portanto, agora você tem o quê? Os indicadores do seu negócio na mão, para tomar atitude, para sentar com a sua equipe toda semana e fazer uma reunião com eles. Falar, galera, olha o que aconteceu no nosso estabelecimento na semana passada. Vamos planejar a semana que vem? Faz essa reunião na segunda-feira com a galera, analisa junto esses números que você vai ter o controle da operação. Você vai ter a sua operação aqui, na mão, tá? Vai por mim. Implanta o seu scorecard no seu restaurante que você só tem a ganhar. Um grande abraço, conta com a gente, manda suas dúvidas aí no canal, curte, compartilha, espalha para quem você achar que precisa dessas dicas de empreendedorismo gastronômico que a gente vai ficar muito feliz. Quanto mais gente a gente vê entrar no canal, mais feliz a gente fica, mais moral a gente ganha com o YouTube. Dá essa força aí para a gente.